Rapaziada, é o seguinte, mano, quase 90 mil seguidores lá no Instagram, mano Quem for fanzaço do Pesoca vai pesquisar lá, Pesoca Underline, certo? Vai clicar no botão azul de seguir, demorou? Vai lá nas últimas fotos, deixa muito like, muito comentário Que tem bastante conteúdo legal pra vocês, fechou? Eu posto meu dia a dia aí, ó Hoje teve festival de pipa aqui na quebrada, certo? Então logo mais vai ter vídeo no canal mostrando tudo pra vocês aí, fechou rapaziada? Então, ó, clica pra seguir Pesoca Underline rumo aos 100 mil seguidores lá no Instagram Só quem realmente gosta do Pesoca vai seguir lá, vai comentar, demorou? Eu tenho um contato maior com vocês, ó, tem bastante coisa legal aí, fechou rapaziada? Então, ó, segue muito lá Pesoca Underline que vocês vão ver só coisa legal, beleza rapaziada? Agora fiquem com o vídeo aí que tá muito da hora, mano Essa nave que vai subir agora, Cadu? Essa aqui é Made in America Como que vai fazer aqui? Ó, netinho, vem cá Como é que é? Como é que é das fitinhas, rapaziada? Parece que ela subiu um link aqui, por aqui, ó Vem Dan, ela vai te dar mó tapa, hein Vai, pode ir Três? Girante de três, sim Subiu No Boa, só isso aí Coisa linda, hein? Ave Maria Trava, Dan Já foi Você é louco, rapaziada Está show, hein? Olá, rapaziada Olha lá, rapaziada Quem que vai Show, hein? E aí, né, tio? Um mais lindo que o outro Uma piba mais bonita que a outra, certo? Hoje em dia vai ser tudo produtivo aqui, né? Deixa eu ajudar os caras ali Nem dá pra ver O Zé descarregou tanto além Que o Bob Está lá embaixo Subiu esse aqui, pai? Um malvadinho, rapaziada Só os bitelão, só, hein? Bora, galera Tem que ter que ficar no alto aí Vocês estão na marcha nem, tá bom? Vamos Toma aí, deixa eu... Não adianta, vai puxa, puxa o pipa pra lá Tá bom? Vai puxando Vai colocar tudo de rabiola? Não? Acho que está suave já Trazer pra cá Boa Olha lá, rapaziada Olha, cai no pipa Quando você quiser, meu mano Tá batendo o vácuo, mano É mais bonito que o outro, hein, rapaziada Mais um do Cadu, hein, rapaziada Ele quer empinar isso aqui Daí Da... Nossa Senhora, rapaziada Calma aí, rapaziada Estamos aqui, ó No N.Ponto, certo? Vai ter bastante conteúdo pra vocês Ó Fim de bola Tá, ó, nigga Vai ter bastante pipa Porque a gente vai estar gravando, certo? Então, se você está chegando agora Novo no canal Deixa muito like, família Se inscreve aí, beleza? Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Vambora, que a gente vai estar gravando Um show, rapaziada Esse ficou rapidão, hein, Cadu? Ficou da hora, né? Aham Olha lá, rapaziada É, Cris, dá uma passada, fica aí Pesou, deu para a bela, ela pesou, mano Show, hein, papi Quem não tá passei o dor nele, ó Ele respeita, ó Só que agora Você não vai quebrar, não, né? Vem isso aí, não Chegamos, hein, família Não, só vou segurar, pode segurar Oh, louco, um balão solar agora Vai colocar com a pipa É, vamos lá É o de fibra, esse aqui? É, ele mesmo que vai Ah, sim, rapaziada, ó O cara chega em baixo São de gente, né? Fala um zão É a primeira vez, né? Era para mim ter vindo a outra Olha os pipés, rapaziada, ó Os caras já estão tentando cortar já, rapaziada Dá um liga ali, ó Aquele pipa ali não é daqui, não, mano Os caras estão tentando mandar a busca O vento tá de boa, hein? Vai levar pra mim lá, né? Amarra no bico, no bico é melhor Se amarrar no estirante, ele vai ficar rodando Se amarrar no bico É no melhor no bico, o estirante ele vai trazer pra baixo Não, ele vai fazer o negócio assim Não, ele vai ficar ao contrário, ele toma, ele cai Ele puxa pra baixo O bico, ele só vai e reto no alto É, ele é que novo O boeiro também O boeiro também O boeiro é um pouco mais novo Se o conto é o estirante, ele vai pegar força e vai... Mas eu também vou tirar aquele ali Pode mandar Olha, rapaziada, show aí, mano Ai, caralho O sete não vai devolver Nossa Eu acho que ele vai cair ainda O que vocês acham? Cai, cai sim Perre doido Pega aí, xipa Já começamos, hein? Ó, não rasga meu sete não Infelizmente, mano Meu celular tinha desligado, certo? Eu tava gravando muito conteúdo E infelizmente desligou Então eu não consegui filmar o final do evento lá do Pôr do Sol, tá ligado? Mas foi show de bola Queria agradecer novamente aí O Léo aí, dentro da Engeninha do Tubarão aí Fechou? Fechadão com o Cadu Tamo junto aí, netinho Toda rapaziada que encostou Foi satisfação em conhecer todos vocês aí Demorou, rapaziada? Brigadão mesmo Vamos tá colando em todos os que tiver aí Fechou? Então ó, deixa o likezão Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Muito pipa Show de bola Muito pipa Incrível, rapaziada Mano Dá até dó de colocar no alto os pipa Que o bagulho é muito lindo, certo? E deixa muito like Se inscreve no canal Passa lá no meu Instagram Pesó Candelário Que eu posto meu dia a dia pra vocês Fechou, rapaziada? Se vocês quiserem que eu encoste nesses eventos assim Pra mostrar os pipa pra vocês Se deixa o comentário aí Demorou? Tamo junto, rapaziada Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo E é nóis, família Até o próximo vídeo Forte abraço a todos vocês aí Falou